Bora, vem, anda, vem, vem, bora, atrás do hígado, bora Bora pro campo, bora Bora pai, bora Vem Bora O que é isso é a casa? O que é? Casa de árvore, igual fizeram Tem certeza? É, mano Quero subir Faz medo de cair Quer subir logo na casa de árvore? Tem que botar um negócio aqui pra jucar Foi Aí, a casa de árvore O que fizeram, galera O que é? Daí de pá, Igor Vai Vai, Lula, vai Chama aí Vai Lula, vai Lula Vai 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 Vamos lá. Loga! Loga! Loga, vem! Loga, vem! Loga, vem! Loga! Vem cá, parou. Como é que é essa carreira, cara? Deixar tu solto mais, não. Mato de susto, manjo. É isso, cara. Pense, galera, num susto grande que eu passei agora. Deixo mais ele só, não, viu? A gente saiu disparado, igual uma bala. Bem, gostei, hein?